A CIDADE NO BRASIL 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 Uau Que jeito a solo E nele Filmano? Tô buscando a gravar Ai Não sei que o seu coração E aí Não sei? Não sei, não sei Não sei se esqueça Não sei, não sei É que o que é É que o conto é Então eu sei É que o conto é Não sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL